Alô gente, estou euzinha aqui pra vocês, vou falar tudo sobre o mundo espiritual, tá bom? Vamos gente! Yoruba língua bonita, mas difícil de falar, se alguém quer aprender agora vou te ensinar! É, vou mesmo, tá? Agora as pombageiras, se preparem, virem mulheres, virem! Agora vou te ensinar a língua do candomblé, ó com a chama de homem, mona chama de mulher, comida falha fina, todos dizem que é adé, mas é verdade gente, mulher do Paraguai, pintadíssima, mulher de tromba, cuenda na gira fofa, cuenda, cuenda na gira fofa, você não é a xuxa da fofa, e nem tem a mancha da Angélica, olha que eu sou poderosa hein! É isso aí, né gente? No mundo do candomblé, muitos querem aparecer, catiço pisa em vidro, o outro vai fazer chover, na verdade o que eles devem é ensinar e aprender, é isso fofa, não mexe comigo, não adianta você vir com esse pó de perereca, porque eu sou protegida, tomei banho de pau ralado, tá fofa? Pombogira, eu tô podendo hein! É isso aí, minha fofa, dizendo pra vocês, não adianta, tá? Não adianta, não adianta, tá? Se o mundo invadisse a terra com suas águas profundas, as bichas não morreriam, porque coisas não afundam, não precisa nem falar, né? Nada de palavrão, sou educadíssima, estou aqui para poder, não para deixar. Todos dizem que é a terra, é verdade gente, todos dizem que é a terra, é verdade gente. Vai, leva!